Olá, amigos da internet, eu queria falar um pouquinho da minha pessoa, tenho 38 anos de idade, sou casado, ganhei o maior presente da minha vida que é meu filho, hoje eu estou em plena campanha prefeito de Tatuí, eu tenho um amigo meu, o Flávio Canuto, mora lá em Itu hoje, e a gente ia nadar no 11 quando era moleque, tinha uns 12 anos de idade, eu sempre fui muito peralta, e eu adorava entrar na casa dos outros, pegar mexerica, essas coisas de moleque, e eu levava jeito, às vezes eu chegava na casa da dona, batia palma, eu deixava entrar, e a hora que eu via, aí estava a galera inteira lá, catando manga, mexerica, e eles falavam assim, você tem que ser político, você tem um jeito de conquistar as pessoas, de falar com as pessoas, eu falava assim, é, eu ainda vou ser vereador dessa cidade, e falava brincando, eu nem sabia o que era vereador, 12 anos de idade, e eu também lembro, naquela época, quando era criança, a gente fazia algumas reuniões na casa dele lá, e eu contava piada, eu brincava com todo mundo lá, será que realmente um dia eu vou ser vereador, será que um dia eu vou ser prefeito de Tatuí? E eu cresci aqui em Tatuí, eu nasci em Tatuí, eu sou de Tatuí, eu amo essa cidade, cada um tem um sonho aí, do lado e do lado da tela, meu pai foi um químico do Curtume, todo mundo conhecia o corintiano, claro, eu sou corintiano também, não tem nem como, não existe outra maneira de não ser corintiano, campeão da Libertadores, mas respeito todas as torcidas também, eu não vou falar que eu torci para o Palmeiras, mas estava tão contente com o Corinthians que eu nem liguei para a vitória do Palmeiras também, e dou parabéns aos palmeirenses aí, que eu acho que o importante realmente é o conjunto, não existe futebol se for só um time, não existe política se for só um candidato, e eu vou colocar agora meu nome como prefeito, atrás desse sonho, porque esse sonho começou na minha infância, e hoje eu quero que se torne realidade, é por vocês, é pelos meus amigos, é por todos que estão conosco, é pela minha equipe, é por Tatuí, é pela nossa família, por isso eu vou encerrar as minhas palavras, e agradecer a vocês, meus amigos da internet, que estão participando conosco dessa campanha, continue participando, acesse a nossa fanpage, acesse o nosso facebook, um bom dia a todos, uma boa semana a todos, e vamos à vitória, se Deus quiser, com a Tatuí ainda melhor, vote 15, vote Manu! Preparado, experiente, assim não vai vacilar!